Você sabia que a conciliação é a forma mais rápida e prática de resolver um conflito? Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, são espaços destinados à realização de acordos em ações pré-processuais ou processuais nos quais as partes têm o interesse em resolver o conflito por meio da conciliação. Qualquer pessoa com processo na Justiça pode procurar o SEJUSC na unidade do Judiciário Federal, Federal, Estadual ou do Trabalho na qual está instaurado o processo e se informar pela decisão da conciliação. Caso a outra parte aceite o acordo, o conflito será resolvido de forma rápida e dentro da lei, homologada pelo juiz, sem perda de tempo e de maneira pacífica, por se tratar de ato de comum acordo entre as partes. Na Justiça Federal da 5ª Região, os SEJUSC estão presentes na capital e nas subseções, assim como nos Juizados Especiais Federais, os jefes. Periodicamente, são realizadas audiências de conciliação que envolvem processos com a Caixa Econômica Federal, INSS e outros órgãos ou empresas federais, resolvendo os conflitos de forma mais ágil. Além dos magistrados que coordenam os centros e homologam os acordos, os SEJUSC contam com o trabalho essencial dos conciliadores, pessoas capacitadas para atuarem como auxiliares da Justiça. Quem pretende desempenhar o trabalho como conciliador, deve passar por um curso de formação, ministrado pelas sessões judiciárias, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ficou interessado? Acompanhe mais notícias sobre os SEJUSC da 5ª Região. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti